Olha gente, ela está esticando muito, ela está fazendo muito vovopops, ela está muito clique, muito clique mesmo, está muito gostosa, eu vou ficar segurando mesmo. Olá amiguinhos de vocês, super forte de fazer mais um vídeo, vídeo de tirar misturando todas essas macinhas que dá para fazer butter slime, então eu tenho a outball, eu tenho a pula pula e eu tenho a massa de vera, que é a melhor né gente, muito melhor. E eu tenho essa grandona, então gente, eu vou fazer a slime com esses 3 tipos de massinhas e espero que fique bom né, então vamos lá? Bom pessoal, vamos começar com a chuva né gente, a chuva é o primeiro lugar né, depois da slime. Bom, está a chuva, se vocês perceberem, então, sorry que não tem que limpar na chuva não. Mas vamos lá, eu tenho essa base slime que foi a de 10kg e ela está líquida, então eu vou reativar ela. Elas podem estar por causa do calor, por causa do bóris, que o bóris que você deixa mais líquida, tipo, mais rápido. Mas é só você reativar que ela vai ficar igual, às vezes é até melhor, ela nunca piora. Ai gente, que gostoso né? Ai, eu preciso deixar um pouco líquida essa daqui, por causa que vai massinha né? E a massinha que vai deixar ela mais dura, vai ficar com o ponto perfeito, ela precisa estar um pouco molinha. Então, isso daqui. Ela tentando né? Mais. Aí a gente mexe. Tem que ter paciente pra fazer slime, viu gente? Gente, vocês acham que eu tenho que falar mais alto? Tipo assim. Eu não aguento mais mexer slime, gente. Eu fiz tanto vídeo hoje. Mas eu amo fazer vídeo pra vocês. Então, eu não estou cansada. Quem disse que eu estou cansada? Mas é disso. Tudo invenção minha. Ó, só pra bórax, mas eu não vou usar não. Porque senão minha slime vai ficar dura. E como eu disse, massa de EVA e tal, ela deixa mais durezado. Então vamos começar? Eu tenho três tipos de massinha bunny. Pra fazer bunny slime. Eu tenho a massa de EVA. Eu tenho essa daqui. Que eu já testei aqui no canal. Que é a football. Que ela não é muito boa não, mas eu tenho. E tem a pula-pula. A pula-pula eu acho que ela secou. Gente, ela secou. Gente, ela... Ela pega. Ela tá uma pedra. Ela está uma pedra. Vai ter que mexer muito com esse negócio de solver na slime. Tudo bem, porque ela secou. Massa de EVA aqui. Se você... Não, massa de pula-pula. Se você quer... Fazer ela com slime. Você precisa ela... Você precisa usar ela em uma semana. Porque depois ela secou. Então... Fazer que secou. É que eu acho. Não, secou. Um pouquinho. Fica aqui também. E a massa de EVA é a única que não secou. Porque a massa de EVA é a massa de EVA. Entendeu? Respeito. Eu guardo ela no setinho. Vou pegar um pedaço. Eu quero que fique bem doida. Olha, gente. Eu fiz uma boca nos olhos. Isso aqui. Gente, eu vou misturar. Ai, a massa de EVA tá muito melhor. Olha, gente. Eu vou ter que mexer muito pra a massa de EVA dissolver. Porque eu já sei como ela fica. Ela fica ruim. Eu pensei que ela tava boa. Passinho de viagem, né? Sobeu, né? Ó, vamos tentar rasgar ela assim, ó. Será que vai ficar boa essa slime? Será que ela vai ficar bem butter? Ou será que não? Será que as três combinam? Deixei a dúvida, né? Deixem nos comentários se você acha que vai ficar boa essa slime. Eu acho que vai ficar boa. Eu acho que não vai ficar muito butter. Ou vai? Eu não sei, gente. Isso aqui é tipo... Ai, já tô cansada. É tipo... Biscoito. Você tem que mexer muito, ó. Eu tô apertando assim. Não sei porquê. Olha, a gente já tá fazendo bubble box. Uh, gente. Essa cadeira fica baixinha. Bom, pessoal. Olha. Pessoal. Eu misturei por muito tempo. E nem por muito tempo ela ficou totalmente homogênea. Tem ainda pedaços. Porque eu te misturei tanto pra que é negócio de sorvete seco. Vocês não têm ideia. Eu vou colocar um pouquinho de bordes. Quase que eu tô um pouquinho de dedo. Ai, gente. Eu tenho muito tempo. E eu tô com esse negócio no dedo. Por causa que eu tenho uma legenda dele. E eu não posso ter contato. Tem slime. Mas eu tô com isso. Mas, resumindo. A slime ficou muito boa. Ficou muito butter. Não ficou as mais butter, assim, que eu fiz. Mas ela ficou muito butter. Ela, ó. Isso aqui é butter, de verdade, gente. Mas sem os pedaços, né? Então não dá para o direito, não. Ó, então eu vou fazer um momento satisfatório dela, gente. E aí, gente. Então, gente, ela ficou assim. Ela ficou rosa, né? Muito gostosa. Olha, gente. Ela está esticando muito. Ela está fazendo muito bobo box. Ela está muito clique, muito clique mesmo. Está muito gostosa. Gente, olha. Ela abre muito. Sério. Muito gostosa. Eu gosto. Então, amiguinhos, essa foi a slime. Espero que vocês tenham gostado. Ela ficou totalmente lisa, mas tudo bem. Depois a gente arruma. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal e se inscreva no canal. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.